A massa de ar seco continua atuando no Rio Grande do Sul, mantendo o tempo firme e com o sol neste começo de semana. Amanhã o clima permanece com as temperaturas mais baixas no amanhecer, mas faz calor durante a tarde. E ainda pode haver formação de nevoeiro em algumas regiões. Dia ensolarado em Porto Alegre, na região metropolitana. A máxima pode chegar aos 26 graus. Tempo bom também em Rio Grande, no litoral sul, mínima de 17. Em Vacaria, na Serra Gaúcha, sol com poucas nuvens. Os termômetros marcam 8 graus no amanhecer. E faz sol e calor na campanha e na fronteira oeste. Máximas de 25 graus em Bagé e de 27 em Uruguaiana.